Música O destaque especial que nós da TV Fevale vamos dar hoje é para o Instituto de Ciências da Saúde e com isso eu estou aqui com o diretor do Instituto, o professor César. É muito interessante a gente saber o diferencial da instituição e o que a instituição pode oferecer nessa área para quem está chegando hoje cheio de dúvidas. Bom, tem muitos diferenciais. Na verdade a universidade se organiza com uma infraestrutura em termos de tecnologia de ponta para a área da saúde. Nossas clínicas têm equipamentos diferenciados, a gente tem um laboratório de simulação onde o aluno aprende através de uma realidade simulada a desenvolver ações que são importantes da área da saúde. E esse know-how a gente trouxe da Finlândia para cá. Além disso, os cursos da área da saúde têm uma aproximação muito forte com o mercado de trabalho, principalmente na área de saúde pública. Na verdade a gente está formando profissionais para atender na saúde do município de Novo Hamburgo, do estado, do Brasil e que está do mundo. Nós temos alunos também que estão realizando as atividades fora do país com a validação dos seus diplomas. Professor, agora é interessante falar também sobre o contato que o aluno tem antes de ir para o mercado de trabalho aqui dentro nas áreas de pesquisa, nos projetos de extensão. Fala um pouco para a gente dessas possibilidades. Na verdade, a área da saúde tem um apelo comunitário muito forte. A pessoa vai trabalhar com pessoas e por conta disso a gente vai trabalhar principalmente com situações específicas da área da saúde. Com orientações em relação à nutrição, com relação à questão da gestação, com relação ao suporte farmacêutico. Enfim, nós temos um know-how em termos de projeto de extensão muito grande em que o aluno se insere desde o início da sua formação. Além disso, a pesquisa na área da saúde é extremamente forte. O aluno também pode vir a desenvolver um perfil pesquisador muito interessante e muito importante para a área da saúde. Por último, nós não podíamos deixar de comentar sobre o curso de medicina, que já vai ser realidade aqui na Universidade de Fevalho a partir do ano que vem. Eu quero que tu fale sobre a área de atuação e como a universidade está projetando essa grande novidade para a região aqui do Vale do Sino. É verdade. Depois de um esforço muito grande da instituição e do município, nós fomos credenciados então com a autorização para executar o curso de medicina. Desde o momento do processo digital, a gente vem se preparando para isso. Com novas metodologias de ensino, com infraestrutura. Nós temos o Centro Integrado de Especialidades em Saúde que está quase pronto. Então até o ano que vem a gente já tem as atividades desenvolvidas ali dentro. Nós temos o Laboratório de Simulação, Projeção para Laboratório de Técnica Operatória. Enfim, a gente está se preparando para formar um bom médico, um excelente médico, com capacidade de atuar em todos os níveis de atenção à saúde aqui e no mundo também. Muito obrigado, professor César. É isso aí. Nós estamos no terceiro dia de Mundo Fevalho, ou seja, tem mais dois dias para você conhecer um pouco mais dos cursos das áreas da Ciência e da Saúde. Você é nosso convidado a vir aqui ao Mundo Fevalho e conhecer um pouco mais sobre esse curso de medicina e tantos outros que a instituição tem para oferecer. Eu sou William Brizola para a TV Fevalho.